Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo e finalmente pessoal começando aqui o modo história do Twisted Metal. Bom, então sem mais enrolações, vamos lá começar pra ver o que que rola, né? Lembrando que eu nunca fiz aqui o modo história do jogo, o que que é isso aqui? Acho que é Save the Games, não tem nada, né? Eu nunca fiz o modo história, então vai ser novidade tanto pra vocês, né, que nunca viram, e pra mim que nunca joguei. Vamos lá. Diz aqui que você é um preacher de algum tipo. Time manipulation, mind reading. Oh, ele tem muitos poderes. Porém, ele pode até mesmo raise a dead. E, quando spawned, eles são sempre mais fortes a Calypso. Mas este ano, eu vou trazer ele para o seu destino. Oh, listen, listen, every year this time, I got people calling in with his bullies. No! You must believe Calypso is the reason for all the violence. He is the death... I do agree with him on one thing. It's bad out there, folks. Real bad. But I got a solution. Stay in tonight and lock your doors. Boss, is that her? We find her? No. Just more trash on the side of the road. Que bizarro, hein? Parece que Calypso tem um outro driver para o concurso de este ano. Contest. Bom, ali no comecinho, eles falaram sobre o Calypso, né? Calypso era um boss, se não me engano, do Twisted Metal 4. Ela era a única... Ela era a única... Havia tantas pessoas que me mataram por anos. Mas ela, ela era a única pessoa que nunca escapou. Ela era a única pessoa que se derrubou. Eu não me culo de mim. Eles eram os primeiros mortos. Oh, garotos e garotos. Eu não me culo de mim. Eu não me culo de mim. Eu não me culo de mim. E eu não me culo de mim. Quanto anos foi isso? E eu ainda penso sobre ela. Eu ainda cravo ela e a morte. Ela precisa ser fechada. Então, eu vou colocar ela na minha bolsa e estará juntos para sempre. Eu só tenho que ganhar o chão do Calypso. E qualquer príncipe que eu pedi será minha. Calypso... Eles dizem que ele tem muitos poderes. Quando eu vencer, ele vai me enviar onde ela está escondendo todos esses anos. E esta vez, eu vou terminar o que eu comecei. Esta vez, eu vou fazer ela morrer. É, galera. Sinistrão, hein? Muito bacana as cutscenes que eles fizeram aí do jogo, né? Colocando personagens aí... Feito por atores, né? Sweet Tooth and True Movie... Ah, aqui é como se fosse capítulos, né? Então, vamos lá. Vamos para primeiro aqui. Será que a gente vai criar um carro para nós mesmo? É, a gente vai escolher um veículo primário, né? E dois veículos alternativos. Quando a vida estiver baixa, tem que procurar pela chave de fenda no mapa. Dirija para as garagens para trocar os veículos. Veículos na garagem e irão restabelecer a vida, né? Algo assim. Bom, aqui vai dar para escolher entre alguns carros. Então... Será que seria bacana a gente ir com... Da história mesmo? O kamikaze aqui parece ser bem rápido, né? É, não tem muitas opções, né? Vamos escolher então... Esse aqui mesmo como primário e a gente escolhe mais dois, né? Vamos escolher aquela caminhonete que eu já joguei com ela. E mais um. Pô, esse aqui tem bastante armor, hein? Mas vamos escolher o kamikaze. Não, vamos escolher esse aqui. Roadboat. É... As armas aqui não está dando para mudar. Então vamos com mounted guns mesmo. Start event. Vamos lá. Vamos ver como é que vai funcionar aí o modo história, né? Sweet Tooth. Meu nome é Calypso. Bem-vindo ao meu conteste. Bem-vindo ao Twisted Metal. No caso, esse é o Calypso falando, né? No caso, esse é o Calypso falando, né? Quaint. All-American. Peaceful. Destructible. To win and advance to the next event, Simply destroy all other contestants. The green wrench on your radar will guide you to your garage. When death is near, I suggest you use it. Beleza. Or find one of my active health trucks for full regeneration. Good luck, sweet tooth. Survive this and you're one step closer to your dream. Venza isso e você estará mais perto do seu sonho. Maravilha. Nossa, velho. É meio lentão esse carro, hein? Vamos já municiar aqui bastante. Opa! Já tem um arrombado aqui. Calma, rapaz. Ih, mas esse não vai durar muito tempo. Putz, errei. Calma. Boa! Volta aqui, vagabundo. O negócio é ir tirando o dano dele aqui, né? E a hora que a gente tiver com o especial habilitado de novo, a gente tá de boas. Olha, ó. É agora. Sai, sai! Falta pouco, falta pouco. Ah, mano. Só falta outro arrombado matar, aí eu vou ficar puto. Caiu. Cadê ele? Onde já era? Chupa aí, champs. Deixa eu dar no pé aqui. Ah, vagabundo. Tá, minha vida tá de boas ainda. Opa! Uh, errei. Boa! Vamos atrás daquele ali mesmo. Aqui, pelo jeito, é o que tá se ferrando, né? Ah, não, 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 não. Sai, sai, sai. Vamos atrás dele lá, mano. Eu tô ligado que o especial aqui do Sweet Two, ele atravessa, né, as paradas. Então não precisa se preocupar muito. Sai, arrombado. Eu só precisava de uma arma de longo alcance, né? Já era. Beleza, agora... Pra gente tentar... Sai da minha frente. Eu tinha falado no último vídeo de Twisted Metal que... Tinha algumas... Manhas entra... Sai de mim, arrombado. Puto, mas cê é chato, hein, mano. Não, 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 não. Deixa eu sair daqui, senão eu vou acabar morrendo, mano. Esse carro não é muito rápido, né? Eu precisava achar uma vida. Ou, ou, aquele camionzão, né? Opa, tem uma vida lá em cima. Me erra, arrombado, me erra. Tá, vamos ver se eu consigo subir lá pra cima. Aí é GG, hein. Tá de entrada. Arrombado. Quer dar de cara, né? Aqui. Opa, tá lá em cima. Vamos ver se a gente consegue subir por aqui. Isso! Sai! Vamos procurar aqui umas munições, porque tá feia coisa, hein. Fire Missile. Turbo. Vamos ver se a gente deixa uma... Uma surpresinha aqui pra ele. Sai! Tá, agora tá na hora. Eu tô em cima dele, mano. Sai, arrombado. Opa! Power Missile. Droga. Vamos atrás do kamikaze. Ilmina! Sai! Ah, mano. Sai fora. Cara, isso vai ser um tanto quanto demorado, hein. Opa, tem mais um especial aqui pro Roadkill. Ah, não pegou nele, mano. Eita, caralho! Sai fora! Opa! Tem mais especial aqui pro Roadkill. Ah, não pegou nele, mano. Tem mais gente aqui em cima de mim, hein. Mano. Tu é chato, hein, velho. Vamos arrombado aqui, ó. Pô, tá todo mundo em cima de mim, é isso mesmo? Meu irmão, tu já era. Opa! Falta o Outlaw. Ah, perdi um especial, mano. Sai, 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 sai. Não, 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 não. O Outlaw tá quase indo. Arrombado. Beleza. Por enquanto não precisa trocar de veículo, nada, né. Vamos chegar aqui no Outlaw, a gente já mata ele. Ah, querendo recuperar a vida, hein, arrombado. Vá sonhando. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Boa, boa. Vamos vazar pra pegar a munição. Quantos que faltam? Nem sei, mano. Ahn... Tem um atrás de mim. Esse aqui é turbo. Não é interessante. Tem aqui, ó. Sai, sai, sai. Eu tenho que me ligar aqui no escudinho, né? Aqui nos direcionais você tem congelamento, escudo, mina e outro que eu não lembro. Vamos aproveitar pra tentar pegar uma vida aqui? Boa, rapaz. Vamos pegando o jeito, hein? Desenvolvido, o inimigo permanece. Só isso, 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 isso. Boa. Ricochete. Puta, pegou nem mim, mano. Isso mesmo? Olha o caminhãozão aí, ó. Eu precisava de munição, cara, pra terminar com ele. Opa, tem uma aqui. Vamos ver se a gente já faz um estrago nele. Boa, só acertar o especial. Ah, moleque. É isso aí. CGzinha. Ó, desbloqueamos a submachine gun. Nossa, que interessante, hein? Tá, tempo, 8 minutos e 12. Rewards, aparentemente foi prata, né? Só ver se tem alguma cutscene aqui e a gente já encerra o primeiro episódio, né, galera? É, e é isso aí, né? Sem cutscene. Provavelmente vai ter alguma cutscene aí nova, né, no próximo episódio. Bom, pessoal, mas foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô curtindo bastante fazer essa série, né? Eu tava jogando bastante aí Deathmatch pra dar uma treinada. E como vocês viram aí, já deu pra pegar bem o esquema do jogo, né? Então foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa sua avaliação, que é bastante importante aí pro canal. Me siga lá no Twitter, arroba o BRGamer. E curta aí a fanpage que tá na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!